Teste 1, gravando, vou mandar de áudio estomático, como diz o Chapolin, TicTronic, áudio TicTronic, do Marco Aurélio, foi trocado o que, Maicon, borboleta eletrônica, o que mais? Deve mais coisas, a gente deu um trato no intercooler porque, tinham feito um, a gente não mostrou o gato, o cara tinha feito intercooler, mas tem ali, giclei, um negocinho, deixa eu mostrar no vídeo depois, o preparador da NASA, o preparador da NASA fez uma adaptação, fez uma adaptação que não funcionou, que ele tinha feito dentro da DC também, tinha feito um negócio dentro da DC também, fez um gatinho na válvula DIV também, e não resolveu, porque o carro tava dando umas cabeçadinhas, não era? Aí o carro parou de dar cabeçadinha, por que parou? Por que? Porque não vinha pressão, mas tem cabeçada sem pressão, o Marco falou, não, o problema parou, ele resolveu, mas o carro ficou mais fraco, aí eu disse, então não resolveu, né? É, não, mas o cara é conceituado, o cara é da NASA É, o preparador da NASA Tirou cavalaria, bruto De que? Bruto Tirou, tirou no dentro Ah tá, tirou, tirou o cavalo Tá bom, tá bom Deixa o carro mais muxo Ah tá, a lenta tava oscilando pra caramba, não tava? É, tava Fala louca, fala louca Esse era o carro do cara Ele tava com luz de airbag acesa aqui, luz de ABS Nós apagamos, nós também configuramos aqui pra ele dar, porque ele dá por quilômetro 100, a cada 100 litros, né? 100 litros, 100, sei lá como é que é, aquela escala, ó Mudão a escala, agora ele tá bebendo, hein? Também, né? Vou desagrar isso aqui, tá? Cadê a pá? Ah, vou botar a instantânea aqui 6.1 Bebendo, tá bebendo, papai, tá bebendo Bebe tudinho, tá bom? Turbo, eu só gosto de andar no carro turbo Bora Vamos colocar outra rádio Olha Continuando fazendo Aonde? Tá não Tá Então vamos, é o policial que te fala que tem que fazer o que? Club Club Não, isso aí é bem pouquinho, porque antes não tava Era muito Era muito Tá, mas ele tá fazendo ainda É, mas falta o que agora? Club A tua Ó Tá vendo? Ó Tá abrindo Tô usando Pensei que o carro tinha zelado, é um espetáculo Coloca aí então O que que adianta, vai ser Tá dizendo que ele tá dosando, ele vai pra não fritar Continua dosando o motor Vou andar de tectronic Tectronic Cinco marches, olha lá Tectronic Opa Vamos procurar o que, Marco, ali? Um artigo de luxo Como é que é o nome? Carburador 2M É Artigo de luxo hoje em dia, né, velho? Tem Quem, quem tem Quem, quem tem Tá, passa a marcha aí, irmão É Quarta, velho Oxi 3.000 giras e marcha Olha aí, meu irmão, tira a mão daí, cara Volta o carro Já Ainda passou Ainda passou Doze, ainda volta a marcha Você tá Tô falando que ele Ele não faz É isso que eu tô te falando Ele faz Faz o que? O corte, agora ele não corta O corte o que? A segurada Quando tá tip tronco Aí ele segura ali Ah, tá Tá indo, né É, velho E freia, né É nóis Um tubinho maior tem muito fluxo, cara O cara fica dosando Nós vamos enganar a MAF Mas nós vamos enganar de verdade Porque nós temos a manhã de enganar A MAF Cliente não É E a gente fala pro cliente depois O que que fez? O nome do procedimento chama-se Tchanchário É Ou então Tchufly Em outra língua Ou Blambly Blambly também É Qualquer um que você escolher É o procedimento Resolve Resolve Bora Justinho esse carro, né? É Cal**a 2006 também O último que saiu Mas a Alainter resolveu, hein? A Alainter ficou filé E só tem computador Não tá ali Eu não gosto dessas músicas não Não gosto dessas músicas não Gosto isso aqui, ó É, tá igual a minha Essa maçã dentro do ódio dá muito problema Afinal teria que, na segunda puxada, abrir o pinto Do motorista geralmente dá aqui mais isso A minha também tá assim Vamos trocar Os caras fazem uns gatos lá, mas dá certo não Marca aí, ó Nenhum erro encontrado Antes era só ligar o carro que dava erro Na Alarma da loja, né? Dava erro na bomba lá, ó Na Na bomba de vácuo do freio Agora nenhuma E aí O Michael vai pisar no freio E a gente A gente tá usando ela externa aqui Só pra você ver Aqui é o outro que tu colocou Piso no freio, hein, Michael? Tá vendo? Essa é a Vai, Michael Vai, meu Deus Ela faz o barulho que tá bem Tá vendo? A bomba de vácuo do freio Porque o teu freio ficava ruim Essa é a Trocada E a outra foi A bomba aí Tava o problema que ela não dava lento direito Agora ela dava lento, tá vendo? A gente tirou um gato Que tinha feito nessa válvula aqui A intercooler Cadê o gato, Mike? Eles rasgaram aqui no seu intercooler Esse aqui é outro intercooler, tá? Pra fazer o gato botar essa peça aqui, ó Pra fazer esse gato aqui, ó Colocar essa peça Eles rasgaram lá Pra botar essa peça assim E poder enganar seu Pra tentar enganar seu intercooler Que ali é medida a pressão de turbina Uma peça furada Ficava vazando aqui Ó lá, ó Eles botaram uma mangueira Deixa eu tentar filmar aqui Uma mangueira com um gicle dentro De carburador Carburado no seu carro Tá vendo? Pra tentar diminuir o fluxo E enganar o intercooler E aí por isso você falou Que o Paulo de carro Parou de dar aquela cabeçadinha Porque a pressão diminuiu Eles abriram lá também Lá na outra válvula O carro ficava mais fraco Mas não dava a cabeçada Porque a cabeçada é a central dosando A pressão Porque a turbina do seu carro É maior do que a original